Nas bancadas que normalmente são ocupadas pelos vereadores do Recife estava parte da comunidade chinesa da cidade A sessão foi solene, uma homenagem a Lu Gongron que recebeu o título honorífico de cidadão do Recife É um reconhecimento da cidade do Recife a um cidadão que vem ao longo de sua vida participando do dia a dia da nossa cidade e trabalhando para o seu desenvolvimento e também para o bem-estar do nosso povo Nascido na província chinesa de Fujian o homenageado mora desde 2002 na cidade Aqui fundou a Associação da Comunidade Chinesa do Recife e tem contribuído para o desenvolvimento da cidade Amor da China é o nome de uma das ações sociais que Lu desenvolve há sete anos Ele promove a doação de alimentos e produtos de primeira necessidade para asilos e famílias carentes A associação que Lu Gongron fundou e hoje preside tem 500 empresas cadastradas que geram 6 mil postos de trabalho Ao todo, são 4.500 associados A consul-geral da República Popular da China no Recife Yan Yutin participou da cerimônia e destacou que 8 mil chineses vivem no nordeste brasileiro sendo a metade concentrada apenas na capital pernambucana A comunidade chinesa, eu acredito, seja uma das que mais se preocupam com o desenvolvimento da nossa cidade E o Jack, como carinhosamente todos nós conhecemos e chamamos, tem Recife no seu coração E que levou todos os seus comércios As suas empresas, sempre tentando desenvolvê-los Pensando no social, no melhor da nossa cidade, no melhor do nosso povo Jack fala português, mas emocionado, preferiu fazer o discurso em sua língua materna E contar com a ajuda de um tradutor Ao receber o título das mãos do presidente da Câmara, o vereador Romerinho Jatobá Foi muito aplaudido pelos amigos presentes na plateia Para a gente, ele disse que se sentiu muito honrado com o recebimento do título E que a partir dessa cidadania recifense vai se esforçar ao máximo Para poder trazer um maior intercâmbio e desenvolvimento entre os dois povos Com a ajuda de um intérprete, a consul-geral da República Popular da China no Recife, Yang Yuching Conversou com nossa equipe de reportagem Para ela, essa homenagem vai ajudar ainda mais a promover o desenvolvimento de laços Entre os chineses e os recifenses E ainda mais para o desenvolvimento de intercâmbios entre a China e o Brasil Do Recife, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China E ainda mais para o desenvolvimento de intercâmbio e a Rádio Internacional da China E a Rádio Internacional da China